Agora Marcelo Menso de Elis estão em nova formação. Oba! Você está preparado? Eu estou preparado. Eu posso te chamar de ordinária? Pode! Então, chama nossos convidados ordinários! É o tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan. A de bona do tchan? Eu trouxe para você. A Ju não, porque essa eu já tenho. Eu trouxe para você. Nós trouxemos para você. Ah, camiseta. Eu gosto muito. Gosto muito? É. Muito bem. E essa, ordinária. Ordinária. Gosto muito. Gosto muito. Olha, Juliana, se coubessem você, eu te dava uma. Da próxima vez eu trago uma para ela. Muito obrigado, muito obrigado. Vou usar isso aqui, isso aqui para pintar a casa. E outra para malhar, outra para malhar. Muito obrigado. A outra para lavar os pratos. Como é que é? 20 anos? 20 anos. 20 anos é dessa brincadeira gostosa? 20 anos. Brincadeira gostosa. Você era menino, né? Eu era menino. Eu lembro. Vocês são responsáveis por muitas coisas de menino. Foi mesmo? Viu? Eu estava começando. É verdade? É mesmo? Quando vocês começaram, eu também estava começando. Estava começando. Vocês me inspiraram muito. Estava jovial, né? Exato. Estava jovial. É, porque menino brincava sempre com cinco, né? Cinco contra cinco. Agora tinha gente aqui que brincava com trinta, com arco. Vocês precisavam de ajuda, né? Foi, é. Isso era bom. Vocês precisavam do corpo de bombeiro para brincar. 20 anos ralando o Tchan. Ralando o Tchan. Graças a Deus, né? É, eu gosto de você, mas eu estou interessado mesmo em conhecer as novas do Tchan. Por favor, por favor. Por favor, você apresente. Tudo bem, meu nome é Joyce. Novidade que sou a morena do Tchan, né? Sou a morena do Tchan, Joyce. E você? Elisângela. Elisângela. Elisângela, eu te chamo de morena do Tchan ou de loira do Tchan? Porque o teu cabelo é melhor. Loirena do Tchan. Loirena? É, é a morena do Tchan. E você é a morena. A morena? Morena é a loirena do Tchan. Posso fazer uma pergunta mesmo? Vocês comem as dançarinas do Tchan? Que horror! Que horror! A pergunta é pra nós. É pra nós, né? Não, a gente não é. Sabe por que eu sou doentio? Pra Juliana entrar aqui, eu comi ela. Foi mesmo? Ah, não. Vocês não fazem profissional. Mas porque a Juliana não queria sambar. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana. Samba Juliana, samba Juliana, samba. Cadê a Juliana? Vem sambar. A Juliana, depois ela samba, depois ela samba, depois ela samba. Esse aqui é o novo trabalho de vocês? Isso, isso. Foi gravado em Porto Seguro. 20 anos do Tchan, onde nós temos 12 músicas inéditas e 10 regravações. Tá aqui e tem música inédita? É. Qual a música inédita que tem aqui? Uma música inédita... Nosso Amor é Fogo. Aliás, nesse CD não tem ainda. É, porque essa música... Mas tem Macarengode, que é a mistura de Macarena... Macarengode. 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 Macarengode puxa? Macarena com pagode. Macarengode. Macarengode. Você lembra Macarena? É, é, é. Aí, na Macarena, misturamos a Macarena com o pagode do Tchan e deu Macarengode. E assim, meu domino, eu mostro um pouquinho de Macarengode? Vamos, vamos, vamos. É, é, é. Vamos bater na palma da mão aqui. Vamos bater na mão. Macarengode, Macarengode, o charme da balada é Macarena com pagode. Macarengode, Macarengode, o charme da balada é Macarena com pagode. Macarengode, Macarengode, o charme da balada é Macarena com pagode. Macarengode, Macarengode. O chave da balada é bacalhinha Essa é a banda, hein? Essa é a banda, essa é a banda Essa é a banda Os caras tocam tudo, rapaz Eles tocam tudo Eles batem direitinho O baterista bate direitinho O baterista bate direitinho A hora que elas estavam dançando A gente tava lá Olha lá, é Ele é o Rui Chapéu da Guaritade A mistura de Rui Chapéu com o Motoboy Com essa roupa aí, ó Eu disse a Roger Que eu ficava no Chacrinha Ele era menino Só o menino Roger que era gatinho Ah, pra essa verdade era menino Eu não era nascido, não A verdade Diga, eu particularmente não acredito Sensacional Todos os bordões que vocês criam Sim Pega, gruda Isso, isso Tem uma técnica pra criar um bordão Esse vai grudar, esse não vai grudar Não, na verdade os bordões Sempre que criam sou eu Porque eu vou explicar o que acontece Primeira mão pra você Porque eu e Beto Na verdade Beto é o cantor E eu sou o vice-cantor Não tem, tá ligado? É o vice-cantor Tem um sertanejo Primeira voz e segunda voz Ele é o principal Eu sou o vice No sertanejo a primeira voz O irmão do cara Que você dá uma mão em princípio É, isso Não é? Então eu sou o vice da voz Então, geralmente Quando ele tá cantando Tem a minha parte E geralmente eu sempre esqueço Aí eu, vamos supor Falco que nasce torto Nunca se direita Aí quando era a minha vez Eu fazia Ei, ei Du-du-du-du-pá Eu gosto muito Você é o criador dos bordão Isso Eu gosto muito Du-du-du-du-pá Eu esqueci a letra da música Foi nessa que surgiu Ordinária Ordinária Aí veio Ordinária Não tinha o que falar Vai inventando Vai inventando Aqui quando o traje esquece O Roger fala Não, não me fode, porra Além de Direto, direto, direto Mas o que eu perguntei Além do bordão Sim A música O refrão da música Porque vocês criam um grudo Isso, isso é verdade Na boquinha da garrafa Quantos anos tem? Essa boquinha da garrafa Já tem Já tá delinha Quase 15 anos Que era a companhia do pagode E o tchan E o tchan Praticamente foi o que Nós que lançamos Nós trouxemos pro Brasil A expressão tchan Vocês que fizeram pegar Isso, verdade Não, na verdade A expressão tchan foi de vez Tchan Macalé Foi de lá que vocês viraram? Tchan Macalé Tchan Nojento, tchan É, exatamente Virou música Mas eu nunca tinha associado Esse tchan Ao tchan Ao nosso tchan É porque o nosso tchan É mais perfeito Não, peraí, peraí As pessoas associam O tchan Ao tchan Ao tchan Mas o tchan Não quer dizer Exatamente tchan Ou tchan Quer dizer Tudo que é bonito aqui Essa borana é um tchan É um tchan Essa loira é um tchan Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete em cima E mete embaixo E não é por causa disso Que vai associar Uma coisa Que vai estar embaixo Essa conversa filosófica Que a gente teve agora Bem intelectual Acredito eu Que muito estudante da USP Gravou esse trecho Vai discutir Aula de filosofia Pode ser Pode ser Pode ser Além de criar Bordão que pega Ordinária Eu gosto muito Eu gosto muito Além de criar Refrão que pega Vocês também criam dancinhas Que todo mundo Coreografia Qual é a última Que criaram A última Música nova Alguma já superou A boquinha da garrafa Rapaz Todas Segura o tchan Foi a mais forte A dança do bumbum É o mais forte Agora essa aqui O bambolê também Que é um sucesso Põe Põe Arigachã Arigachã Tchan Havaí Tchan Havaí Tchan Havaí Tchan Kuru Tchan Kuru Tchan Chegou Kachambá Tchan Kuru Tiga Tiga Tchupá Esqueceu 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 É um alça ordinária Está tudo bem Está tudo bem Vocês estão parecendo O culto evangélico Vocês estão orando em língua Tchupá É Na verdade Nós somos irmãos É verdade Vocês estão viajando O mundo também Graças a Deus Por onde vocês já passaram? Pela Europa Quase todos os países Pela América do Sul Todas Pela América Latina E por aí nós fomos Para a América Central também É Onde já foi na África Onde já foi em Angola Onde já foi Como é? Vamos lá No Egito É verdade que vocês já tocaram no festival de Motrô? Festival de Motrô? Nós fomos Fizemos um show lá Primeiro grupo de Achan Tocaram Festival de Motrô Isso é chique Isso é chique, não é? Para a gente é bastante chique Não, isso é muito chique Para a gente é Via Del Mar Também tem um festival muito importante No Chile Que chama Festival de Via Del Mar Via Del Mar Que nós passamos também Salvar os melhores E nós tivemos o prazer de participar Vamos ver É o Tchan pelo mundo Vamos lá A casa é fácil Não tem bicho de papão Vem lá da raza Vem das bandas O Japão Pão 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 É o Tchan É o Tchan do Havaí Oh, oh, oh E olha o grito do Tarzan Rala, rala do Tchan Rala, rala do Tchan Pelo mundo, vocês acharam que tudo tem lugar do mundo Isso aí são imagens das turmentes que vocês fizeram pelo mundo Também, também É no mundo do estúdio Aquele Japão mesmo é aqui em São Paulo Na Liberdade Na Liberdade Você já viu o Iraque? Não Não? Não, eu nem quero Não tem uma foto de vocês no Iraque Cadê o Tchan do Iraque que tá aí? Não Ah, é sacanagem É sacanagem E tem uma turnê de Pão É sacanagem No Pão No Pão No Pão No Pão Já fora, tá aqui É o Tchan no Pão No Pão Ah, então Deve ser o Pão No Pão No Pão No Pão No Pão No Pão No Pão Não, mas se quiser Dê esse aqui que eu sugiro É o Tchan Na 25 de Março Aí é bom Aí eu vou Aí eu vou Aí eu gosto muito Que já fica pela China Aí eu gosto muito Aí eu vou mesmo Agora é sério Vamos ver É o Tchan em Montreux 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 Agora é o Tchan em Montreux Todo mundo se mirando Tchan Segura Muito demais É emocionante É porque vocês quase perderam uma dançarina ali Não, o que aconteceu ali foi A gente sempre fala Eu mesmo falo para as meninas Quando a gente está no palco Nunca dá a mão Sempre dá um fácil Passar e tocar Então Como nunca dá a mão Muito assim Para poder É Ah Ah Nunca se furar na verdade Assim Assim Tipo Opa Tipo assim Oi Então Aí a nossa beck Silvana Ela foi De gaiata no navio Deu a mão Os caras Puxaram ela E Largaram o Tchan dela Largaram o Tchan dela Largaram o Tchan Rasgaram a meia No Canadá Na França Na França Na Suíça Na Suíça Na Suíça Na Suíça Suíça Montreal Vou fingir que eu não Eu confundi Eu confundi Montrou com Montreal Puta que me pariu Aí a gente está ferrado Marcelo Quase parte O que você está bebendo? Água Água não Água Na combinação não foi isso que falaram Mas o que você queria? É um vinho, uísque Vinho, uísque? Vai chegar Vai chegar Ah, o vinho, uísque é na Globo Aqui na banda de águas de forneira Isso Então eu vou beber essa água Por favor, por favor Quem cria as coreografias? As meninas Vocês Na época A jacaré que criava, né? Na época E as meninas que criam mesmo Elas que fazem Sim, hoje em dia A gente tem essa responsabilidade E vocês inventaram Algum passo exclusivo de vocês? Sim, Nosso Amor é Fogo Foi o que fiz E como chama esse passinho? Nosso Amor é Fogo? Não tem exclusivo Vocês batizam Esse passo vai ser True Love Não, True Love True Love Vou lembrar de vocês Boa ideia, boa ideia Você sabe que Aqui no programa Tem o Léo Lins e a Juliana São fã São fã de vocês E eles criaram uma música E criaram um passinho Foi mesmo? Que se vocês quiserem Eles estão com o documento aqui Eles cedem o direito Tanto do passinho Como da música pra vocês Vamos ver? Tá aí, pode entrar Cadê? Por favor Entra aí pra gente ver Eu não acredito Gostaria de introduzir A dança do Papa No estilo Tudo no Lua Pá, olha o clipe Cacios? Corainha, corainha Você sabe mexer Volteirinha, opreirinha Você sabe mexer É o papá A joelho tem que rezar O papá A joelho tem que rezar Eu não vou rir com isso 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 Não, não, não Não, não O cara sentou Vai lá, Francisco Vai lá, Francisco Não menospreza não Ela tem um gingadinho Ela tem uma pegada, tem uma pegada. Ela tem uma pegada. Se tiver alguma coisa que dá pra aproveitar, eles disseram que cedo o direito de vocês. Aquela passadinha que ela deu, eu gostei. Gostou? Adorei. Gostou? Eu gostei muito. É o seguinte, vocês continuam aqui no Agora é Tarde. A gente vai pro rabo do inteiro. Você falou igual a gente. Você falou igual a baiana. Como que eu falei? É o seguinte. É o seguinte. Ai, eu já me contaminei. Foi mesmo. Então vai, então vai. Eu preciso, inclusive, pro intervalo, porque eu quero ralar o tempo. Então tá bom. Temos uma surpresa pra vocês aqui. Joga aí. Que preparamos. Sim, fomos atrás dele. Ele veio aqui. E você vai saber quem é já já no próximo bloco. Não sai daí. Agora é Tarde com El Tcham. Agora é Tarde está de volta com El Tcham, que completa 20 anos. Nossa. 20 anos na área. Já proporcionou muitas dançarinas do grupo. Depois que tiveram carreira solo. Com certeza. Não é? Já proporcionaram pessoas que tiveram só carreira. Muita bronha, no meu caso. Sim. Por que nunca teve uma ruiva ou uma japonesa? Já tentou ter. A gente já tentou colocar uma japonesa na época. Ruiva já tentaram? Ruiva. A gente colocou uma. Teve, teve a ruiva. A gente teve uma ruiva. Julipinho. Julipinho. E por que não continua ruiva na japonesa? Porque o cabelo dela não aguentou mais de tanto ficar ruiva. Porque na verdade ela não era ruiva, ela era morena. E ruiva, né? É, entendeu? Entendi. Aí não deu tempo. Mas o cabelo começou a ficar desbotado. E a japonesa? A japonesa, a gente conheceu a japonesa. Ela é em Salvador e ela é japonesa mesmo. A gente convidou ela para fazer um teste. Só que ela sabe dançar bastante. Faltou bunda. Faltou uma pegada mais baiana. Entendi. Entendi. Mas ela dança bastante. Ah, legal. E travesti, nunca tentaram? Travesti, a gente já tentou, na verdade. Não, a sua vertida é o seguinte. Cada show, cada lugar que a gente vai, cada show que a gente vai, a gente bota a galera no palco para sair. A gente convida para sair. Quando vocês forem fazer em Santo André, vocês prometem que me chamam? Ah, meu Deus. Vou me chamar agora. É? Quando tiver show em Santo André, eu quero ir. Então você vai. Tá, eu e um travesti da industrial, mulher de tromba, tromba-bá. Mulher de tromba, tromba-bá. Mulher de tromba, tromba-bá. Cheira Melo, cala pé de vez em quando. E com o jacaré, ele pensa em voltar ou não? Porque ele sai do tromba do Didi, né? Então, o jacaré, esse lugar permanece... É o lugar desde o neto aqui. Certo? Só que ele agora é pai recente e ele também está com uma peça de teatro lá no Rio de Janeiro. Então, não dá para conciliar. E está estudando. Então, não dá para conciliar o Tchan, porque graças a Deus ele está viajando bastante. Entendi. Então, não dá para conciliar. Então... Mas seria um prazer. Ter ele de volta com a gente. Seria maravilhoso se o jacaré voltasse com a gente. Pois bem, eu vou dizer que tem uma surpresa. O Agora é Tarde conseguiu. Consegui. O jacaré aqui no programa hoje. Ah! O jacaré está aí. Saudade, saudade. Quanto tempo. Saudade, saudade. Demorou demais. Demorou demais. É muito legal. Quanto tempo. Cada sua. Quanto tempo. Ai, meu. Esse programa é cheio de piadas. Que saudade, meu irmão. Esse programa tem cada piada. Quem canta faz o Brasil cagar de rir. Olha, eu falei o jacaré quem era o jacaré. Que saudade, meu irmão. Vamos dar uma saudade dele. Que saudade. Que saudade, meu irmão. Que saudade, meu irmão. Com a criatividade da equipe de criação do Agora é Tarde. É muito boa o pessoal aqui. É muito boa. É uma criatividade horrível. Jack, fica aqui. Jack, fica aqui. Não, não, eu faço aqui. Eu adorei essa brincadeira. Eu adorei ela. Não passei com o jacaré, não. Não passei, não. Não passei, não. O próprio Beto já chegou a sair do El Tian? Já. Boa, lógico. Está tudo bem. Quanto tempo? Eu fiquei 10 anos. Eu saí em 2000. Quer dizer, eu voltei em 2010. Aí são 10 anos. E graças a Deus. Foi bacana. Aqui também quis fazer umas coisas diferentes. Cantei com meus irmãos. Fiz um trabalho com o Rinaldo, ex-Terra Samba. Entendi. Fiz uns projetos em Salvador. Depois nos encontramos de novo aí com o padre. E resolvemos botar a mão na massa. E agora vocês estão botando para quebrar. De novo, né? Com certeza. Agora está bacana. Como é uma loucura que um fã já fez por vocês? Loucura que um fã já fez pela gente. Já tiveram várias, entendeu bem? É... Agora é a... Tudo, tudo, tudo. Rapaz. Eu pergunto isso porque a Sheila Mero teve. Aqui a gente mostrou que teve fãs que fez tatuagens delas. Ah, tatuagens. Já teve fã que fez tatuagem de vocês? Nunca fizeram, não. Para não dizer que... Porque eu deixei meu celular no camarão. Para não dizer que ninguém nunca fez uma tatuagem. Meu filho fez uma homenagem. Ah, foi. Verdade, verdade. Meu filho, um beijo. Verdade, verdade. Ninguém nunca fez uma tatuagem. Nem minha, nem de ver. Não, não diga isso. Você está falando sério? Ninguém nunca fez uma homenagem a gente. O que que é isso? É só um agrado de fã. Ah, obrigado. Agora que acabou você dá o uísque. Mas agora que é bom. É original mesmo? Ah, sim. Espera aí, espera aí, espera aí. Esse uísque. Espera aí, espera aí. A nossa. Espera aí, vamos fazer o negócio sério. Espera aí. Para o santo? Para o santo. Não, o santo não. O santo, espera aí. Esse aqui é do... Do menino. Do menino. Você entende o que eu estou falando, né? É, viu? Fique na sua que ninguém... Fique na sua que ninguém te bora. Fique na sua que ninguém te bora. Tá ok. Agora você vê que a Juliana e a Guino, as duas não é do grupo. É. É. Eu estou dando água, gente. Obrigada, tá, Juliana? Então. Obrigada. Eu nunca fiz tatuagem para vocês. Só como seu filho fez. Meu filho fez agora na verdade. Não, na verdade, alguém deve ter feito. A gente não sabe. É, mas só que... Só faz menino, é só para as meninas, para a cala, para a cheira, para a gente. Mas eu vou te dizer que tem um grande fã de vocês aqui. É mesmo? Que fez uma tatuagem. Sim. Ah. Que foi o Roger. Roger. Não sei se é o caso agora. Ah, mostra, Roger. Você é quantos caras? Não, mostra, não, mostra, não. Não, mostra, não. Não, mostra, não. Mostra, 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 mostra. Ah. É mesmo, rapaz. Mas ele está apontando o meu nome? Eu avisei, ia ser meio constrangedor. Mas ele botou só o Beto Samarca. Esse Roger, que figura. Você não viu o meu não? O meu está ali? Espera que eu vou pessoalmente. Vai, vai, espera aí. Quando ele saiu da banda, eu fiquei meio... Você botou Gustavo Lima e eu nada? Está vendo que eu não tenho moral? Está vendo que eu não tenho moral? Não, eu preciso te dizer... Sim, é sensacional. Eu... Que agora eu fiquei triste. Eu preciso muito... Está acabando a entrevista. Infelizmente, já. Não, mas eu preciso te dizer... Esse era tão manjado, todo mundo fazia isso. É, pois é. E... O que é que ele fez? Vai acabar agora. Você vê que a gente não chegou nem no estágio manjado. É verdade, é verdade. É que os Jô pagam para fazer isso. Eu não pago não, viu? Aqui faz lá se quiser. Mas eu não terminar, eu preciso... Porque eu queria muito ter um toque de celular que fosse ordinária. Bote aí que eu vou fazer. Grave agora, grave. Espera aí. Você quer todos os bordões? Ordinária. Du, 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 du. Pá. Eu gosto muito. Tchan, tchan. Uhul. Me liguem. Me liguem, garotas. Elchan. 20 anos de Elchan. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa sorte para vocês. Obrigado, parceiro. Olha, a Juliana não trouxe o uísque para vocês, porque o nosso uísque a gente bebe no camarim. Não, não. Agora está de volta com o Marcelo Mestre, o Dinão Sai Daí. Ah. 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 Ah.